Jabuticabal Jabuticabal, o teu nome eu já gravei É a homenagem que há tempo quis de fazer Não acredito que jamais encontrarei Outra terra igual a essa Por mais que eu andarei Não acredito que jamais encontrarei Outra terra igual a essa Por mais que eu andarei Quem te conhece é que sabe o teu valor Cidade das rosas, teu povo acolhedor Grande amizade é seu cartão de visita No lugar de moças bonitas parece um jardim em flor Grande amizade é seu cartão de visita No lugar de moças bonitas parece um jardim em flor Quero viver sempre com meu pessoal O ambiente da minha terra natal Se for a sorte Se for a sorte eu daqui me ausentarei Mas jamais me esquecerei Minha Jabuticabal 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 Minha Jabuticabal